A CIDADE NO BRASIL 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 A BRASIL A BRASIL A BRASIL A BRASIL A BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sabe perto O que é isso? Segurança Você já foi assaltado? Porque ... Você já foi numa favela? Meu irmão, você não foi assaltado? A segurança existiu quando você foi assaltado A policia tem assalto de meia e meia hora A policia tem assalto de meia e meia hora Porque é o seguinte, cara, eu moro aqui perto, eu vi tantas vezes, meu, eu tenho dó do cara da banca, quebraram mil vezes a banca da banca, olha o tamanho desse efetivo de polícia e olha... Você tem dó do cara da banca e não tem dó de quem tá preso injustamente? Não tá injustamente, pessoal. Ah, então tá injustamente, tá injustamente, tá injustamente, tá injustamente? Então, por que vocês não tão aqui protestando contra o filho da puta do Joaquim Barbosa, que é o maior desgraçador, não é? Ah, bicho, eu tô ganhando. Ah, bicho, eu tô ganhando. Ah, bicho, eu sei que é ditadura, eu nasci, eu nasci na época da ditadura, rapaz, rapaz, pessoal da minha família morreu. Nasceu na ditadura e tá passando por ela de novo. Não tô, eu não tô, não tô. Fascista, não passarão, fascista, não passarão, fascista, não passarão, fascista, não passarão, você sabe que é fascista? Cadê meu direito de ir? Vamos pegar no Google, vamos chamar o Google aqui e ver o que é fascista. Não, eu quero saber onde tá o meu direito, vamos lá, vamos lá, fascista, vocês não sabem, vocês não sabem, cadê meu direito de andar aqui na palma e se manifestar, cadê? E cadê o direito do cara, o cara da banca, o cara da banca, quebraram, quebraram, tá, agora me fala uma coisa, quantas vezes quebraram, milhares de vezes quebraram. Olha uma coisa, olha o tamanho desse efetivo, olha quantos manifestantes quebraram. Pois é, cara, quando te deram, quando deram, então, vamos conversar, vamos conversar, vamos falar, vamos falar, vamos falar, olha o tamanho desse efetivo. Então, vamos falar, na semana passada, quando o governo do estado aceitou que o movimento Passe Livre não tivesse a presença de policiais, o que que aconteceu? Então, você quer que eles não estejam, a polícia tava lá, por que eles não agiram? Não, eles não estavam. Não? Eles não estavam. Você tava na manifestação? Eu tava, eu fui lá. Eu fui lá, eu fui lá. E eles foram lá bater em alguém? Eles foram? Eles foram? Eles foram? Eles fizeram alguma coisa? Sabe por que eles não foram? Porque fizeram jogar as costas em cima do movimento, tá, igual o comandante deles falou, ah, a gente foi traído. Eu sou petista mesmo, meu, e não tenho vergonha não, porque nesse país não tem outro partido. É um direito seu ser. É um direito seu. Fichou, valeu. É isso mesmo, cara. Eu tô aqui conversando. Exatamente. Poder se manifestar e eles não tão deixando. Meu, então fala pros seus amigos, quando eu começar a falar, meu, não vim me dar chute na bunda, não me dar tapar na cabeça, porque bicho, isso é democracia. Não, eu tomei, tomei na boa, cara, eu tomei, tomei. Tá boa. Tá boa. Isso pra mim é um direito seu. Agora o nosso direito de se manifestar não tá sendo respeitado. Não é nenhum direito, é um sinal de inteligência. Então tudo bem. Agora, e o nosso direito de se manifestar tá sendo respeitado agora, nesse momento? Mas cara, vocês fizeram merda lá, meu. Vocês que? Vocês que? Vocês que? Vocês que? Vocês que? E como é que ele quer saber que era fulano, meu? Tá, e agora a gente quer protestar, por que não pode? Porque senão vai dar a mesma merda que deu lá. Nunca, não teve uma manifestação aqui que não desse merda, cara. Não teve. Não teve. Não teve. Você pesquisou bem? Tem certeza? Você pesquisou bem? Eu trabalho aqui e moro lá, não sei. Venho por aqui. Eu vi todas, cara. Todas? Eu vi todas, é. Vi todas, é. É, é. O ato que saiu do Lago da Batata não teve depredação nenhuma. E aí? Gente, deixa ficar uma fã pra viagem. Dia 15 de março não veio. Ah, então tá bom. Tinha 4 mil pessoas na rua. E aí? No Lago da Batata dia 15 de março. 15 de março? Mandaram... O Lago da Batata era o Lago de Pinheiros? Saiu de lá e veio pra Paulista. Não foi um milagre. Aí não teve, né? Tá beleza, bicho. Vocês que sabem. Pensa bem. É, eu que sei. É nosso direito de andar na rua se manifestando. Eu no meu tempo, cara. Eu no meu tempo, Paul. É nosso direito. Você quer ver uma coisa? Eu vou te falar. Sabe por que, por exemplo, eu admiro Lula? Porque... Pode pesquisar isso. Em 1979... Eu sou em 2014. Não. Eu sou velho. É, eu sou velho. Velho não. Nasci um pouco antes que você. Se a gente for falar numa linguagem arqueológica, a gente anda com a mesma idade, praticamente. Em 1979, quando nós estávamos batalhando pela abertura política do país, em Belo Horizonte, os empreiteiros com os militares tentaram inverter o jogo e fizeram os trabalhadores da construção civil fazer um quebra-quebra na cidade. Olha a inteligência do cara. Se tivesse alguém como ele, naquele dia, não ia deixar acontecer o que aconteceu ali na Marginal Pinheiros. Ele falou, para gente. Vocês não estão entendendo? É o que os caras querem. Vocês vão lá e quebrem. Só que nós queremos uma abertura política. Porque isso vai dar argumento ao quê? Que não se faça uma abertura política, que não se acabe com a ditadura e tenha uma democracia? Né? Porque os caras são selvagens. O pobre é selvagem. O pobre é selvagem. O pobre é selvagem.